Eles impulsionam o campo, movem a economia, buscam o máximo em tecnologia. Eles potencializam o solo, enfrentam qualquer desafio. Eles dominam as estações, não param o tempo. Eles cultivam a inovação, plantam as melhores soluções. Eles sustentam uma nação, investem em alta performance e os resultados sempre crescem. Eles são únicos, indispensáveis. Vem safra, vai safra, mas eles sempre permanecem. Uma homenagem para aqueles que são únicos no que fazem. Dom Mário. Única como você.